Caríssimos irmãos e irmãs, eu me alegro muito ao ver tantas pessoas aqui presentes e fico pensando no que está no coração de cada um de nós. O que nos faz sair de casa, estar aqui, mesmo com o calor, o que nos faz estar pelas ruas da nossa cidade, o que se passa em nosso coração para que nós vivamos o sírio outra vez. Várias vezes eu respondi a entrevistas nesses dias, dizendo que o sírio é sempre novo, que ele não se repete. Mas hoje me veio também uma imagem bonita. Quantas crianças das nossas famílias, pela primeira vez estão tomando consciência de sírio, estão descobrindo que na sua identidade, existe uma raiz bonita da fé católica. como me alegrei hoje, quando ia de Ananindeua para a Equaraci, incontáveis os casos em que eu vi o pai e a mãe com uma criança no colo, ensinando-a a levantar as mãos assim como a gente faz quando passa a imagem peregrina. eu quero agradecer por isso. Agradecer porque nós todos temos uma herança, a herança da fé, a herança da vida cristã, e é por causa dessa herança que você está aí na corda, meu jovem, é por causa dessa herança que você está aqui na frente do colégio gentil Bitancur, você que veio para cá, eu quero que você valorize o que está dentro do seu coração. Você sabe que nós estamos num ano que é o jubileu da misericórdia. E hoje, amanhã, exatamente 8 e 9 de outubro, o Papa convocou para a igreja inteira o jubileu mariano. Coincidência? Não. Providência. Exatamente os dias do nosso filho de Nazaré. Então, hoje, todos nós que aqui nos encontramos somos chamados a receber a graça do jubileu do ano santo, somos chamados a fazer as práticas do ano santo para experimentar a beleza da misericórdia de Deus. Jubileu, a palavra tem a ver com um instrumento com o qual se anunciava um ano especial da graça de Deus, mas também tem parentesco com júbilo e júbilo remete à alegria, o gosto que nós temos pela vida. Deixem-me fazer com vocês um anúncio que tenho certeza vocês todos concordam com ele. Deus não é triste, Deus é alegre, Deus é feliz. No dia da Santíssima Trindade, a liturgia nos faz repetir várias vezes Trindade Feliz. Alguém já disse que um santo triste é um triste santo. Os santos experimentaram esta alegria profunda dentro do seu coração e esta alegria não significa confusão, barulho. Nós até sabemos fazer um barulho bonito quando a gente canta, quando nós louvamos. É tão bom fazer isso. Alegria. Algumas indicações simples que deixo no coração de todos hoje. A alegria só pode vir de dentro. O nosso tempo ensinava o Papa Paulo VI multiplicou as ocasiões de prazer, mas não consegue gerar a alegria. Você já se imaginou bebendo no final de semana inteiro? Você pode até rir até na orelha. E na segunda-feira uma ressaca e uma tristeza terrível. Porque veio de fora. A alegria verdadeira você pode experimentá-la hoje. Porque vem de dentro. Porque você vem participar de um encontro de fé, de escuta da palavra de Deus, de oração, de sustento na Eucaristia. Isso traz alegria verdadeira. primeira coisa, a alegria vem de dentro. Outro ponto, só é alegre quem ama. Nossa Senhora ouvimos hoje quando soube que estava grávida, muito simples, nem entendia muito bem as coisas, mas deu a sua resposta corajosa, ficou sabendo que a sua prima estava grávida e foi para a casa de Isabel para servir, para fazer o bem. Quem serve, quem sai de si, quem ama o próximo é feliz, é alegre. não queira a tristeza do egoísmo. Quando você hoje olhar para a imagem peregrina de Nossa Senhora, quando você contemplar a berlinda, preste atenção porque nós fazemos questão de que tudo na berlinda fale de alegria e nos conduz a entender aquela cuja imagem nós trazemos na berlinda como senhora e causa da nossa alegria. Mais um pontinho. Alegria do perdão e da reconciliação. Um cantor popular brasileiro diz que um abraço dado de bom coração é um santo remédio. Tenha certeza que você já experimentou um abraço apertado de reconciliação, de fazer as pazes. Quando pensei nisso hoje eu me recordava quando eu era pequeno brigava com meu irmão, meus pais dizendo tem que fazer as pazes. tem que abraçar. A gente não queria muito não, mas aprendia muito. Você talvez já tenha experimentado isso, mas eu quero que você jovem, você adulto, que já teve essa alegria do abraço da reconciliação, que você experimente isso de novo. Última coisa não menos importante, a Virgem Maria causa de nossa alegria. Quem acompanha a história de Nossa Senhora, resposta que deu a Deus, resposta que deu ao próximo, quando chega e saúda sua prima, a criança que estava no ventre de Isabel pula de alegria, quando Nossa Senhora recebe aquele elogio pela sua fé, começa a proclamar que o seu espírito exulta de alegria em Deus, meu salvador. Deus que é o seu salvador é também o nosso salvador. Ela é causa de nossa alegria porque ela participou do mistério de Cristo, porque ela viveu a alegria verdadeira, aquilo que São Francisco chamava de perfeita alegria, é a alegria da paz da alma, da paz da consciência, alegria da reconciliação, alegria do serviço, alegria que nos faz rejubilar-nos com Deus e por causa dele, na força do seu amor. quem puder feche seus olhos agora para meditar um pouquinho naquilo que nós ouvimos na palavra de Deus hoje. Espírito Santo é que pode entrar no seu coração e ele sabe o que é para ficar gravado. Silêncio de meditação pessoal. tchau.